Música O Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da UFSM promove o primeiro simpósio de carnes e derivados nos dias 28 e 29 de março. O evento discute o uso de tecnologias limpas para o aumento do tempo de vida de prateleira dos alimentos e deve reunir pesquisadores e profissionais na área de produtos alimentícios e de produção de carne. Conversa aqui comigo no estúdio os coordenadores do CICAD, o professor Neocindo Terra e o professor Juliano Barim. Obrigada pela presença, professores. Professor Neocindo, qual é a importância das pesquisas realizadas pelo Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos aqui da UFSM, há mais de 30 anos já, que culmina então com a realização desse simpósio para estudar o uso de novas tecnologias para o aumento do tempo de vida de prateleira dos produtos alimentícios? A importância do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos está inserida no número de profissionais que ocupam importantes postos na indústria de carne, não somente na indústria de carne nacional como internacional. Então, o ensino da tecnologia de carnes feito em Santa Maria tem sido visto como padrão em termos não só de Rio Grande do Sul, como do Brasil e exterior. É um ensino totalmente calcado na pesquisa e na praticidade, na execução. Nós dispomos aqui no departamento de um mini frigorífico, onde nós podemos executar a elaboração dos principais produtos dos carnes em escala simpiloto ou piloto. Então, isso se traduz em uma melhor qualificação dos alunos. Sendo que o nosso aluno é visto na indústria como um agrife, como um aluno diferenciado. E esse evento que nós estamos tendo, vamos realizar no final do mês, é um evento que está chamando a atenção enormemente não só da indústria, como da sociedade, porque irá trazer inovações. Tudo ele está sendo montado em inovações. Nós vamos ver procedimentos tecnológicos que ainda não são, muitos deles, utilizados no dia a dia da indústria. Que tipo de pesquisas vêm sendo realizadas, então, com novas tecnologias, as chamadas tecnologias limpas, para aumentar esse tempo de vida dos produtos nas prateleiras? Algumas das pesquisas estão sendo executadas pelo professor Barim. Eu acho que seria interessante que ele detalhasse essas pesquisas em andamento. Certo. Professor Juliano Barim, então, que tipo de pesquisas vêm sendo realizadas aqui na UFSM, então, sobre essas novas tecnologias, as chamadas tecnologias limpas? Certo. Primeiramente, gostaria de destacar o porquê que nós consideramos limpas essas tecnologias. Primeiramente, porque elas reduzem drasticamente o consumo de reagentes químicos durante o processamento dos alimentos, e também porque reduzem a quantidade de resíduos gerados na produção. Então, isso tem um reflexo direto na qualidade do produto consumido pelo próprio consumidor, e também tem um impacto direto na indústria. Por quê? Porque o produto pode ficar mais tempo disponível para comercialização, e também a indústria necessita tratar menos efluentes, o que é uma coisa importante, o que acaba reduzindo também o impacto ambiental dessas indústrias, que nós sabemos que é demasiadamente grande. Então, essas tecnologias limpas são tecnologias que envolvem, basicamente, métodos físicos, onde nós utilizamos radiação, como, por exemplo, radiação micro-ondas, utilizamos ultrassom, que é outro tipo de energia, e também utilizamos luz ultravioleta pulsada e também a chamada água eletrolisada. Basicamente, o que esses métodos fazem nos produtos é introduzir, de uma maneira diferente, características no processamento do alimento que evitem o uso do produto químico. Então, elas acabam substituindo esses produtos químicos. Em especial, quando nós falamos em termos de prateleira, a questão microbiológica é muito importante, os micro-organismos. Então, nós buscamos descontaminar um alimento antes do consumo, antes de ir para o consumidor, empregando esses métodos físicos, ao invés de se utilizar produtos químicos. Isso também tem um impacto com relação à saudabilidade do produto, porque nós evitamos o consumo exagerado de produtos químicos. Isso aumenta o custo de produção? Isso vai refletir lá para o consumidor? Não. A gente espera que essa tecnologia... Nós ainda não temos dados referentes à economia de escala com essas tecnologias, mas, tranquilamente, pela redução do uso de produtos químicos, provavelmente haverá um impacto positivo, ou seja, uma redução do custo. Porque, tanto na produção, porque não será necessário adquirir produtos que são caros para a indústria, e também porque o produto vai ficar mais tempo disponível para comercialização. Então, tranquilamente, esse produto vai retornar menos para a indústria. Então, o prazo disponível para consumo será maior. Então, eu acredito que o impacto seja positivo, e que os preços acabem, inclusive, diminuindo pelo uso dessas tecnologias. Bom, e qual é a programação, então, do simpósio agora nos dias 28 e 29 de março? Bom, nessa programação, nós temos palestrantes oriundos da academia, que vão trazer parte dessas tecnologias para nós. Alguns, a grande maioria aqui da UFSM, já que nós somos líderes no país nesse tipo de tecnologia, e alguns virão de fora, inclusive pessoas da indústria estarão palestrando aqui, trazendo sua visão sobre essas tecnologias. E também temos pessoal ligado à cadeia de métodos analíticos envolvidos, porque não basta apenas aplicar, a gente tem que saber o que acontece no alimento. Então, a gente precisa analisar essa qualidade. Então, nós teremos indústrias também relacionadas à parte da análise desses produtos aqui no UFSM. O Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos também pretende incrementar um novo laboratório para as pesquisas na área do evento. Professor, fale-nos um pouquinho, então, sobre como será esse novo laboratório. Este laboratório está sendo construído no CCR, no nosso departamento, e esse laboratório busca congregar todas essas tecnologias que nós comentamos. Então, nesse laboratório está sendo montado com recursos oriundos de órgãos de fomento tradicionais, como o CNPq, com a própria UFSM, ajudando na construção desse laboratório. Mas esse laboratório também conta com o apoio financeiro das indústrias, haja visto grande interesse nesse tema. Então, o laboratório está sendo construído tentando trazer todas as tecnologias disponíveis em um mesmo local, para que se possa processar esses alimentos de uma maneira que se consiga avaliar e comparar tecnologias. Então, estão sendo colocadas tecnologias envolvendo micro-ondas, não só micro-ondas domésticas, como nós estamos acostumados a utilizar, mas o micro-ondas também para o processamento de alimentos. Estamos também com o ultrassom, não é o ultrassom usado para diagnóstico, é uma frequência diferente, são equipamentos diferentes, mas que permitem também um processamento adequado dos alimentos. Também temos a luz ultravioleta pulsada, ou pulsante, que é uma tecnologia promissora também para processamento e desinfecção de alimentos. E também a água eletrolisada, que é uma tecnologia recente, e que juntamente com as demais existe pouca pesquisa desenvolvida. E aqui, na área de alimentos, ela é uma novidade, e nós estamos trazendo essa novidade para a universidade. Cabe destacar também que essas pesquisas são realizadas em conjunto com outros departamentos. Inclusive, nós temos o apoio do departamento de área elétrica, nós temos o apoio do departamento de química, em que nós estamos desenvolvendo novos protótipos para processamento dos alimentos, e também estamos avaliando esses alimentos de uma maneira diferente. Então, nós estamos tentando trazer ao máximo simplificação dos processos, e maximização do tempo de prateleira. E toda essa abordagem é multidisciplinar, e que nós esperamos, em breve, levar essa tecnologia para dentro da indústria. Pode-se dizer que esse vai ser um laboratório de referência na região? Sem dúvida. Não só na região, como para o país, e eu arrisco até dizer em nível internacional, porque existem grupos trabalhando com essas tecnologias, porém, esses grupos trabalham apenas com uma tecnologia, focada em apenas um tipo. Nós estamos tentando trazer todas elas concentradas em apenas um local. Então, nós esperamos que isso traga uma aproximação muito grande com a indústria, e que nós possamos oferecer não só em termos de resultados acadêmicos, mas também trazer a indústria para contato com o nosso acadêmico, quem está cursando nossos cursos de graduação e pós-graduação. E qual é a previsão de conclusão desse laboratório? Eu acredito que nós finalizaremos as obras que estão sendo feitas no laboratório até a metade do ano. E os equipamentos também estão sendo importados. Eu acredito que, em breve, nós seremos disponíveis para execução dessas pesquisas. Essas pesquisas já estão acontecendo em outros laboratórios, porém, algumas dessas tecnologias carecem de estrutura específica. E essa estrutura específica esperamos que fique pronta em breve. Bom, o simpósio acontece, então, nos dias 28 e 29 de março. O site é o fsm.br barra sicad, onde podem ser realizadas as inscrições. Mais informações sobre o evento também estão disponíveis nesse site. Obrigada, professores, pela presença aqui no estúdio. Obrigada, professores.